O Tribunal de Justiça de Anagoas premiou os servidores do Judiciário mais engajados no programa Ecoconsciente Solidário. O Porto André Risco acompanhou. A premiação contemplou os servidores que mais contribuíram com a coleta seletiva nos meses de junho e julho. A Monique, que atua no Juizado da Mulher, e o Marcos, que trabalha no setor de carga e descarga, foram premiados pela primeira vez. Estou aqui emocionado, vou me ter, sem palavras. Vai continuar contribuindo ainda mais? Cada vez mais. Estou muito contente, satisfeito. Foi bem no meio do meu aniversário, então foi um presente para dar aos outros e também para a gente ser reconhecido por querer participar. Eu acho que é importante que todos os servidores se engajarem nisso. Sou assistente social, eu sei quantas famílias que a gente acaba beneficiando, usufrui desse recurso e melhora a vida delas também com o trabalho da reciclagem. Todo o material coletado aqui na sede do Tribunal de Justiça, na Escola da Magistratura e no Fórum da Capital é destinado para a cooperativa de recicladores de lixo urbano de Maceió, a Copilum. No total, foram recolhidas aproximadamente 2 toneladas e 700 quilos de lixo que deverão beneficiar 30 famílias. O nosso programa é o TJ Eco Consciente Solidário. Ele já foi pensado, a logo, pensando nisso, na solidariedade. E a Copilum é uma cooperativa que tem 30 famílias que dependem desse trabalho. Satisfeito com o resultado, o presidente Fernando Tourinho destacou a importância desse programa. Nós estamos ajudando ao meio ambiente. Eu acho que a proposta é essa. Novos participantes que venceram e isso é importante. É sinal que está todo mundo antenado de querer melhorar o nosso meio ambiente e isso é muito importante.